Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje trago a vocês mais algumas informações e novidades relacionadas ao Pro Evolution Um só, queremos falar sobre PES 2019, PES 2020 e também PES 2021 Cara, sim, acredita se quiser iremos falar sobre essas três versões, mano Esse vídeo tá bem legal, tá bem bacana Então fica de olho, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Eu só vou trazer mais algumas informações que saíram, que pipocaram na internet nesses últimos dias Eu tenho certeza que vocês vão curtir todas elas Então vamos lá, vamos sem perder tempo, bora pro vídeo pessoal Só quero antes passar aqui pra vocês mais uma vez o canal de um parceiro aqui do canal Um novo parceiro que se nós firmamos essa parceria, o canal dele tem muito potencial E ele fala basicamente sobre como você, garotinho que não tem nenhum pelo na cara Pode fazer pra conseguir ter uma barba de respeito, mano Então se você quer descobrir como faz pra ter uma barba Além disso, se você tá sofrendo também com calvície, cabelo tá caindo tudo Mano, quer saber como reverter essa situação e voltar a ter os seus cabelos sedosos de volta Mano, dá uma olhada no canal Barba Sem Genética Que ele passa-se muitas dicas de um modo rápido e fácil De como vocês podem fazer pra tanto recuperar os seus cabelos Como conseguir ter uma barba dos sonhos Então passa lá, se inscreve lá no canal dele de muita qualidade Vai estar aqui no primeiro link na descrição, beleza? Então vamos lá, mano, vamos falar aqui sobre o Pro Evolution Soccer Mais um vídeo trazendo algumas novidades da semana De tudo que pipocou na internet E vamos falar um pouco sobre DLC também, pessoal Então é bem legal vocês ficarem de olho Primeiramente, pessoal, vamos começar a falar sobre a situação mais uma vez E vamos falar sobre a Eurocopa, pessoal Porque sempre está, sim, aquele rumor, aquela especulação De que será que a Eurocopa vai sair? Será que a Eurocopa vai ser adiada pro ano que vem? A Eurocopa na vida real, que seria a Euro 2020 Já foi, pessoal, já foi adiada pro ano que vem, como vocês bem sabem Tudo isso, é claro, por causa do coronavírus Não é novidade pra ninguém A Eurocopa foi adiada pra irá se enrolar em junho de 2021, né, pessoal? Então por isso que estava toda aquela expectativa pra ver o que a Konami decidia Se iria optar por adiar a Eurocopa ou não, né, pessoal? Tanto que quem viu o vídeo passado Eu dei até uma data confirmada pra vocês Que nós não tínhamos a data em que seria liberado E sim, pessoal, eu falei pra vocês que sairia no dia 30 de abril Como vocês sabem, hoje é dia 23 de março, então faltam basicamente um mês e uma semana Pra termos a liberação desse torneio Mas porém ainda não tínhamos a confirmação de fato de que viria, né, pessoal? Porque a Konami até o momento não se pronunciou Além, com exceção de alguns produtores que já falaram sobre o assunto Já falaram que independentemente da situação O torneio irá vir, né, pessoal? O torneio virá pra todo mundo Porém, a Konami em si não se pronunciou através de suas páginas Algo que eu achei bem legal, né, pessoal? Que eu tive acesso a essa data que o Renan Galvani tinha trazido pra gente Porém, não era uma data confirmada E logo após, né, pessoal? Alguns dias depois A seleção, a seleção da Espanha, né, pessoal? A Confederação Espanhola Confirmou sim a chegada É bem curioso, né? Porque mesmo sem o torneio estar a nos ter Mesmo sem o torneio acontecer, né, pessoal? Eles foram lá através do Twitter oficial E confirmaram sim que o torneio estará chegando no PES Inclusive até com uma imagem de divulgação muito bacana, né, pessoal? Com seus jogadores da seleção, né, pessoal? E confirmou sim que a data que chegará no dia 30 de abril, né, pessoal? Então a seleção sim espanhola Já deixou claro que chegará no dia 30 de abril Independentemente do que acontecer Ele está confirmado Isso a seleção espanhola não se pronunciou Falando que se será adiado ou não Eles simplesmente falaram que sairá no dia 30 E após também alguns produtores já falaram sim que virá de qualquer forma Então é 100% confirmado Dia 30 de abril agora Eu achei legal trazer essa confirmação Porque quanto a data ainda não tínhamos a confirmação Só que agora que a Federação Espanhola Se pronunciou sobre o assunto da Federação Espanhola Apesar de não ter a Liga Espanhola, né, pessoal? A Federação sim tem uma pequena parceria com o Prime Evolution Soccer Já de alguns anos Eles anunciaram sim que o torneio virá licenciado no PES E será disponibilizado no dia 30 de abril Então será dia 30 de abril que o torneio irá ser disponibilizado Pessoal, e outra informação também que eu tive É sim que a DLC 6.0, como vocês sabem, foi confirmado Eles haviam sim confirmado até a DLC 6.0, né, pessoal? E a DLC da Eurocopa não será uma atualização simplesmente da Eurocopa, pessoal O que eu pude ter acesso é que a DLC 7.0 será a própria DLC da Eurocopa E isso não sei se me deixa animado ou deixa mais animado Porque eu estava esperando com que saísse a DLC 6.0, né, pessoal? E depois saísse a DLC da Eurocopa e depois saísse a 7.0 Porque essa DLC da Eurocopa poderia só se basear em uma atualização Para incluir o torneio, né, pessoal? Porque eu esperava que nós receberíamos alguns conteúdos Como as novas faces, as chuteiras, algumas coisas Alguns novos uniformes na DLC 6.0 e na 7.0 E na Eurocopa em si Incluiria apenas o torneio, a bola, quem sabe o estádio E assim por diante, né, pessoal? Depois tivemos a confirmação de que a Eurocopa será a própria 7.0 Então a DLC 6.0, como eu trouxe para vocês Sairá na primeira parte de abril Quem não viu o vídeo passado Sairá na primeira metade de abril A DLC 6.0 E no dia 30 de abril sairá a 7.0 Que no caso será a Eurocopa, né, pessoal? Eu não acredito que sairá a 8.0 Muito, mano, foi raramente de acontecer De eles lançarem tantas atualizações Mas talvez saia, né, pessoal? Porque aí irá sair a 7.0 no dia 30 de abril E irá ficar até setembro sem lançar nada Eu não sei, né, pessoal? Iremos ver se eles optaram por lançar mais uma Após dessa coisa Que é bem capaz Será que nós receberemos ainda assim a DLC 8.0? Vai ser bem legal se acontecer, né, pessoal? Vai ser bem bacana Apesar de ser a última DLC do game Não costumam incluir muitas coisas Não costumam ser uma DLC tão recheada Como as primeiras Mas sempre é legal nós recebermos atualizações, né, pessoal? Já que as atualizações são de graças A gente já pagou pelo jogo Então quanto mais atualizações vierem Para melhorar ainda mais a nossa experiência É sempre muito bem aceito por nós, né, pessoal? Outra coisa, amigo, que eu queria trazer para vocês, pessoal Que é uma informação bem legal Que saiu já faz um tempo, né, pessoal? Como vocês sabem Eu não vou falar sobre isso Mas eu vou recapitular aqui para vocês Para quem não sabe do que aconteceu Do que está acontecendo Para quem está em um cubo de gelo Simplesmente o Ronaldinho Gaúcho Está preso lá no Paraguai, né, pessoal? Ainda assim está preso Por utilizar passaporte falso Beleza, isso todo mundo já sabe, né, pessoal? Só que algo que todos vocês também sabiam É que o Ronaldinho Gaúcho É um dos embaixadores do PES, né, pessoal? Do PES 2020 Ele não está presente na capa Ele é uma das lendas presentes no game Tanto que tem a sua versão jovem E a sua versão também um pouco mais velha A versão atual dele, né, pessoal? E ele também fez um trailer Antes do PES 2020 sair Ou quando estava previsto para sair, né, pessoal? Falando sobre o game Ele fez, sim, um pequeno trailer Que, inclusive, saiu no canal oficial da Konami Então todos sabemos que ele é O embaixador oficial do game, né, pessoal? Ou um dos embaixadores de tantos que temos, né, pessoal? Do Pro Evolution Soccer Então, o Ronaldinho Gaúcho é um deles, né, pessoal? E tanto que não temos a capa dele na nova geração Não temos a capa dele para os consoles Porém, na versão mobile Era, sim, ele e o Messi Que estavam presentes nas divulgações, né, pessoal? Ele que estava, sim, presente ao lado do Messi Em todas as imagens de marketing, né, pessoal? A própria imagem do game A própria imagem de perfil do game Era o Ronaldinho junto com o Messi Que estava presente E após ter toda essa especulação O Ronaldinho Gaúcho foi preso, né, pessoal? E após ter toda essa polêmica Simplesmente a Konami foi lá e retirou o Ronaldinho Gaúcho Então, pelo que parece Ele não é mais um dos embaixadores do game, né, pessoal? Simplesmente eles atualizaram o aplicativo E só deixou a imagem do Messi Removeu-se a imagem do Ronaldinho Gaúcho De todas as suas promoções Que lá dentro tem presente, né, pessoal? Porque ele é um dos embaixadores Tanto dos consoles Quanto dos mobiles Então parece que ele foi retirado E excluído de tudo Algo semelhante com o que aconteceu Com o Cristiano Ronaldo Lá na versão do FIFA 19, né, pessoal? Tiveram todas aquelas Aquelas polêmicas de estupro E ele foi retirado do game Ele não foi retirado do game Mas ele foi retirado das publicidades Na imagem de compra da capa do game Em versão media digital Foi colocada o Neymar O De Bruyne E também o Dybala Então foi retirado o Cristiano Ronaldo Como vocês bem se recordam E algo semelhante acontece com o Ronaldinho atualmente Ele não foi substituído Ele sempre foi retirado De todas as publicidades do game Então, pelo que parece O Bruxo não é mais um dos embaixadores do PES Tanto do PES Também como do Barcelona, né, pessoal? Porque o Barcelona parou de destacar ele Em suas publicidades Tanto que ele fez aniversário Nessa última semana E no mesmo dia do aniversário dele Algo que me chamou a atenção É que o Barcelona Em seu Twitter oficial Apenas desejou Feliz aniversário E parabéns para o Griezmann E também o Jordi Alba Que também fizeram aniversário No mesmo dia E esqueceram o R10, né, cara? Esqueceram o Ronaldinho Gaúcho Então dá pra ver Que essa prisão Está fazendo muitas Ele perder muitos patrocínios, né, pessoal? E ele, que é um dos embaixadores do Barcelona E do Pro Evolution Soccer Parece que não é mais E a próxima informação também, pessoal Que saiu nesses últimos dias Que pipocou nesses últimos dias É que os serviços online Do PES 2019 Serão desligados Serão fechados No dia 27 de agosto Então, se você ainda possui O PES 2019 Ainda está jogando online Ainda está se desfrutando Com seus amigos Fiquem cientes Que isso tudo vai acabar Que todos os serviços online Do PES serão desligados No dia 27 de agosto Do PES 2019 Então, se você ainda não garantiu O seu PES 2020, né, pessoal? Fique ciente Se você ainda está com a versão anterior PES 2018, 2017, 2016 Já foi tudo desligado E atualmente Só temos ligados Presentes Para, sim Para que nós possamos jogar online O 20 e o 19 Então, se você ainda possui Ainda joga o PES 2019 Fique ciente Que os serviços online deles São desligados Nesse dia marcado Dia 27 de agosto Ainda faltam 5 meses Para isso acontecer Só que passa voando, né, cara? Então, sim Eles confirmaram Que nesse dia marcado Dia 27 de agosto Teremos todos os serviços online Do PES 2019 E serão completamente Desligados E ocultados Então, vocês não poderão mais ter Acesso a serviços online Do PES 2019 A partir desse dia marcado Ainda vocês terão 5 meses Para desfrutar Mais um pouquinho Do PES 2019 Depois É só modos offline E por último, pessoal Para fechar o vídeo de hoje Eu trago para vocês Uma informação Que o Renan Galvani Soltou em seu Twitter oficial Ontem, né, pessoal? E eu vi hoje Essa informação E eu achei interessante, né, cara? Quem não sabe Um dos últimos vídeos do canal Foi trazendo algumas informações De que talvez O PES 2021 Não lançasse Para a nova geração De consoles Essa qual seria O Playstation 5 E a Xbox X Series O Xbox X Series Foi confirmado Sair no dia 26 de novembro E o Playstation 5 Ainda não tem data Que ele... Já tem data Possivelmente Porém, ainda não foi divulgada A data que ele será lançado E nós tínhamos a informação De que talvez O Pro Evolution Soccer Não lançasse uma versão, né, pessoal? Para essa nova geração De consoles Essa informação Que nós tínhamos até então Porém, algo que me chamou a atenção É que o Renan Galvani, né, pessoal? Postou o seguinte tweet, né, pessoal? Ele não confirma nada Ele apenas solta uma pista Uma pulga atrás da orelha Da comunidade, né, pessoal? Que me fez Eu, pelo menos Me perguntar muito Sobre o assunto Que é o seguinte Galera do PC Não posso falar muito ainda Mas Nós, fãs de PES Teremos boas notícias Com o PES Nova geração Acho que já entenderam, né? Bom Esse tweet Me deixou duas alternativas De que talvez O PC, né, pessoal? Porque ele falou Galera do PC Que fosse como ele falasse Exclusivamente Para a galera do PC, né, pessoal? Que talvez As próximas versões do PES Tanto na nova geração, né, pessoal? Virar também Nova geração para o PC E isso foi O que não aconteceu Tanto que o PES 2017 Se não me engano O PES 2016 Lançou Old Gen para o PC, né, pessoal? Então lançou com gráficos De Xbox 360 E isso Era um dos meios A galera do PC Que se perguntava Se ficaria nova geração O jogo sairá para a nova geração Então eles se perguntaram Se o PES Prosseguiria Nova geração Ou se viraria Antiga geração Então talvez Talvez isso seja Um indicativo De que isso vai acontecer De que o PES no PC Estará assim Como versão de nova geração Ou talvez Que o PES 2021 Saia para a nova geração Que é o Playstation 5, né, pessoal? Então Isso só me deu Essas duas alternativas Não ficou muito claro O que ele quis dizer Exatamente porque Essa foi a intenção dele Só jogar essa pulga Atrás da orilha da comunidade Mas parece sim Que talvez Que ele lá Tem fontes Internamente ligadas A Kurami, né, pessoal? Que às vezes Fornecem algumas informações A ele Então parece sim De que talvez Tenhamos o PES 2021 Para a nova geração, né, pessoal? Então isso talvez Tenha deixado um pouco claro isso Porque tanto que Eles já estão trabalhando Há muito tempo No PES nova geração Só não sabemos Se sairá no 21 Ou deixarão para o 22 Então essa realmente É a grande dúvida Então isso Deixou um pouco claro De que talvez saia Eu tinha trazido pra vocês Uma informação Matheus Gamer Falando que talvez não sairia Então vamos esperar Os próximos capítulos Pra sabermos se De fato virá Ou não virá Para a nova geração, né, pessoal? Então todas essas Especulações Estão sendo soltadas E todos esses rumores De que teremos Ou não teremos, tá, pessoal? Sua opinião Você acha que virá Ou não virá O PES 2021 Para a nova geração de consoles? Eu, sinceramente Eu já não sei mais nada, né, cara? Eu não sei mais nada Se virá ou não Eu espero muito que venha Será muito bacana Recebermos o PES Para a próxima geração de consoles Bom, pessoal Ficando pra aqui Espero que vocês tenham curtido E deixaram o seu like Também de se inscrever aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo De tudo que eu tenho Pra trazer pra vocês Relacionados ao PES 2021 Até a próxima, pessoal E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho